O que modifica o beat é o Manoloche, o Magnique, o Magnique Tá DJ Manoloche, é só pra roda Eita, é a metralha dos boys, só mandelão Tieta, tieta, em troca do lança, joga novinha em balança Tieta, tem troca do lança, joga novinha em balança Tieta, tem troca do lança Joga novinha e balança Joga novinha e balança Joga novinha e balança É o Manoloche, é o magnífico, é o magnífico É o DJ Manoloche, é só brava Eita, é a metralha dos baile, só mandelão Tieta em troca do lança, joga novinho em balança Tieta em troca do lança, joga novinho em balança Tieta em troca do lança 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 Joga novinho em balança Tieta em troca do lança Joga novinho em balança Tieta em troca do lança Joga novinho em balança Joga novinho em balança Joga novinha em balança Tietê tem troca do lança Joga novinha em balança Tietê tem troca do lança Joga novinha em balança Obrigado.